Tem alguém ali? Então vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Tudo bem? Quem fala? Tudo bem. Quem fala? Alípio. Alípio, pois não. Alípio está falando aqui do centro da cidade. Então, boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos os ouvintes da GV Moda FM. Pois não, o que é que manda? Meu nome é Alípio, sou proprietário, um dos proprietários da Grã-Pastel, estabelecimento aqui de comida na Praça da Matriz. E vim falar. Alô, está ouvindo? Pode falar. Ah, desculpa. Pode falar. Ligação aqui, pronto. E vim, Adalberto, relatar, explanar um pouco o que ocorreu com a gente ontem, em nome da Grã-Pastel. Primeiro eu quero falar que não tem politicagem, não é um desabafo político. Não tem absolutamente nada contra o prefeito Dery, ninguém tem nada. Dery, quando a gente precisou, recebeu a gente na casa dele muito bem. Não tem absolutamente nada contra nenhum político, nenhum funcionário da prefeitura, nada disso. Mas, eu nem curto muito falar de mim, mas é bom falar um pouco antes. Algumas pessoas já sabem de minha conduta pessoal, social, de minha ética. Participo de um grupo chamado Grupo Doação, junto do amigo Neguinho, que a gente já até apareceu aí na rádio algumas vezes. A gente tem um trabalho voluntário bacana, inclusive, fidelizador do Natal Sem Fome e com Alegria, que a gente arrecadou mais de 1 quilos de alimentos e mais de 300 brinquedos para as crianças carentes. E esse ano volta com tudo. Também, ano passado, fui convidada a participar da diretoria da abrigação do Centro de Paula, a Monique de Lequim e companhia. Eu já aceitei, faço lá um trabalho mais externo e de forma meio que invisível, porque eu não gosto de aparecer com isso. Sempre contribuo mensalmente com a feira para o abrigo, algumas pessoas me ajudam, outras vezes eu faço só. Nos últimos dois meses, me apertei e não fiz essa feira. Começando com a Ana Maria, funcionária do abrigo e com membros da diretoria. Solicitei que a gente fizesse um evento beneficente ao abrigo. Esse evento contaria com 50 mesas, que a gente cobraria de forma voluntária aos clientes, 10 reais de cada mesa. Então, dariam 500 reais. Além disso, parte do nosso lucro, uma festa bem falada, bem divulgada, pessoas de todas as cidades de ano que viriam, parte desse lucro seria destinada ao abrigo. E a gente ainda estava vendo outras soluções, como, por exemplo, colocar uma mesa com comidas, para que todo o dinheiro fosse voltado ao abrigo. Divulgamos esse evento dia 23 de abril. No dia, na segunda-feira, foi solicitado o alvará. Já reteram que o alvará, todos que fazem, sempre pedem na semana, quase sempre pedem. Já pedi o alvará com 15 dias e chegou com 3 dias. Já pedi o alvará que não chegou, tive que falar com o prefeito, que me atendeu muito bem. E, dessa vez, a gente pediu na segunda-feira. Algumas pessoas pediram na terça, na quarta, todo mundo está com o alvará. A gente não está. Por que não estamos? O secretário autista indeferiu o pedido, alegando que no dia 9 de abril, Adalberto, no dia 9 de abril, deixa eu olhar o que eu adoro com a gente dele, nós estabelecemos todos aí, mas, nesse dia, tinha um evento lá no Cajueiro, e algumas pessoas vieram aqui tomar uma cervejinha, disse, pessoal, algumas pessoas de um grupo, pessoal, vão tomar uma cervejinha na grana, que eu vou dar uma cerveja a vocês, e essa galera veio. O pessoal de fora foi chegando, foi chegando gente de fora, e vendo a Grão Pachelli com o movimentozinho, tudo tranquilo, e essas pessoas começaram a chegar. Eu nem estava aqui na hora, mas depois eu cheguei. Quando eu cheguei, depois de uma hora, a guarda veio, guarda-ajuda, guarda-avando, pessoas sensacionais, e pediram que a gente tomasse alguma solução, porque houve uma denúncia do secretário, provavelmente, feita por Celso, Celso de João de Aurélio, nome desse senhor, é um senhor que vem tentando infernizar nossas vidas, não vale a pena falar o nome dele, ele vem fazendo algumas coisas aí, passando por cima dos nossos fones, falando da gente na rua, e aí a gente vai tomar na assina e descarrega. Mas, enfim, houve essa denúncia, tiramos, então, tiramos as mesas da rua, algumas pessoas entenderam, as pessoas abriram o caminho para passar a casa, que um carro na frente do pessoal, não era carro nosso, a gente não mandou para o carro, era um carro, inclusive, de uma pessoa que trabalha na prefeitura, eu posso depois estar dizendo quem é, se alguém perguntar, não vou expor o nome dele, mas, enfim, o que aconteceu foi isso, o queista veio e falou, amigo, que bagaceira é essa? Eu disse, secretário, vamos conversar aqui rapidinho, porque eu fiquei envergonhado, você me conhece, a Daudete, o pessoal me conhece, eu não sou bandido, eu nunca fiz nada de errado a ninguém, e fiquei um pouco envergonhado, vamos conversar aqui rapidinho, e ele disse, que bagaceira é essa? Esse pessoal bebendo aí, fechou a rua, uma rua intransitável, é a rua aqui da Cavalho de Sá, pessoal, quem estiver ouvindo aí, nós temos ruas mais movimentadas, sendo bloqueadas na cidade, é uma rua intransitável, aí disse, que bagaceira é essa daí? Eu falei, pixo, não é bagaceira, vocês estão bebendo, tomando uma cervejinha, daqui a pouco eles vão embora, vão para a casa deles, eles desligam o som, o som, era som do estabelecimento, na calçada, não era som automotiva, não tem um guarda para fazer isso, e eu falei, que não estamos com festa, nós não interditamos a rua, nós não interditamos as ruas, a rua, pessoas, cidadãos, que estavam ali no direcível, e interditaram a rua, com a presença delas, e eu tentei meu papel de tirar, sugeri a ele que falasse com a guarda, para que a guarda falasse com as pessoas, que eu diminuí o som para as pessoas saírem, mas que eu não ia expulsar ninguém, porque se eu expulso as pessoas do meu estabelecimento, chegue de conta para pagar, no estabelecimento que tanto sofreu, na época da pandemia, fechado, sofremos multa, multa de R$ 1.200, por causa de duas mesas sem consumo, após as dez horas, enquanto a gente fechava duas mesas, ficaram sentados no estabelecimento, fomos multados por isso, já recebemos multa, por som ligado depois do horário, em festa, que a gente conseguiu provar, graças a Deus, com imagens e com fotos, que não tinha nada disso, o prefeito Dari nos ajudou também, foi lá e mandou cancelar a multa, tudo feito sempre, de forma oculta, para evitar esse tipo de ladainha. A gente erra, Adoberto, como todos erram, a gente faz um evento, a gente comete um erro ou outro, já teve evento que a gente fez, que a gente mandou foto, que a gente deixava o lixo, e eu pedi desculpa, vim aqui, tirei o lixo, já teve eventos que a gente sempre se perguntou, e aí, erramos no que? Mas os últimos, graças a Deus, caíram na graça do povo, na boca do povo, a gente está trabalhando muito bem, a gente está investindo em estrutura, nossos últimos eventos estão na boca do povo, todo mundo falando bem, a gente está gerando emprego em ranga, a gente opta sempre por comprar fornecedores da região, esse evento seria realizado agora, a gente comprou, fez uma parceria com um amigo Claudinho, do Disque Prime, que é um cara sensacional, e a gente estava com 18 mil reais em bebida, porque a gente estava botando fé, que ia dar uma galera boa, que a gente ia vender, porque a gente vende muito, Skol vende demais, a gente está investindo em latinha, então assim, por qual motivo ele cancelou? Por causa dessa desordem. Aí vamos lá. Não houve notificação nenhuma, caros ouvintes. Em momento algum, o secretário fez alguma notificação, para que a gente tomasse ciência, de que não poderia não fazer esse evento. Nosso evento foi anunciado semana passada, foi pedido na segunda-feira, outros eventos estão sendo realizados agora. Quando ele fala em desordem na rua, é a mais desaponta. Primeiro, porque é uma rua intransitável, e segundo, porque, infelizmente, citando outros estabelecimentos, mas espero que eles entendam, o co-secretário é tio de uma pessoa que tem uma barraca de barro, vamos dizer assim, invadindo o território da rodoviária. Essa barraca de barro instalado há quanto tempo? Ele vai dizer o quê? Que tem autorização? Não importa. Nós sabemos que até mesmo o prefeito desaprova aquilo dali, que realmente é feio. Então, assim, quando tem um som ao vivo, até o prefeito, desculpa, até o secretário já vi lá, todas as vezes o secretário foi fazer vídeo, igual ele fez aqui, nesse estabelecimento. Então, falta ética, falta imparcialidade, ele está sendo totalmente parcial, e algumas pessoas falam até em perseguição. Não é política, porque eu não faço política alguma. Não vai ser política, não sei se só se for com família, alguma coisa, mas não acredito nisso, até porque o prefeito Berião é um cara que tratou a gente muito bem e deixou claro que jamais entenderia a gente por alguma coisa. Optei por não falar com ele dessa vez, porque a gente já tem conversado com ele, ele tem deixado claro que a gente faria quando quisesse. Então, diante dessa vinha de pista aqui, que por sinal veio de chinelo, no sábado, à noite, de chinelo, de chão, se está aqui, se ela pensava. Poxa, quantas vezes a gente viu um secretário vir ao estabelecimento, de chinelo, se eu quero fazer isso, vai fazer isso na barraca de barro, pede uma marreta, vai lá e quebre, mas deixa a gente trabalhar, porque nós somos pessoas honestas, pessoas de bem. Então, seu secretário, só lhe faço duas perguntas, que eu sei que o senhor vai querer se defender, e a primeira é realmente sobre isso, porque alguns estabelecimentos podem, porque a própria, o próprio estabelecimento, sua sobrinha, acabou de anunciar hoje, dois eventos no final de semana, nada contra sua sobrinha, mas eu preciso falar, porque o senhor tem teto de vida. E o segundo, por qual motivo, durante 26 dias, o senhor não nos notificou, que a gente poderia sofrer essa punição, em relação a isso? E qual a lei que está lhe protegendo, em relação a isso, seu secretário? Porque, se a gente não é notificado, e o senhor diferente não vai fazer, porque fez desordem na rua, pelo amor de Deus, quem está lhe orientando em relação a isso? Tenha paciência, secretário, faça o melhor para o povo, faça o melhor para a nossa cidade, porque, seu cargo, sou o perfeito que lhe deu. O povo escolheu o prefeito, sua foto não apareceu na urna, a qualquer momento, o senhor pode sair, e vai lembrar do dia que tinha o seu disco, eu era seu cliente, e vivia lá, com meus amigos, tomando uma cerveja, será que se eu fosse, ao seu estabelecimento, com mais uma galera, vamos dizer, três ônibus, cheio de gente, será que o senhor, expulsaria a gente de lá, igual o senhor fez aqui? Porque, com o dinheiro que eu ganhei aqui, que a gente ganhou aqui, a gente pagou, aluguel do mês, e os funcionários, e funcionários nossos com a doente, a gente não pergunta em quem vota não, porque a gente não quer nem saber de política, e a partir de hoje, tenha humildade, e aprenda a deixar todos trabalhados igual. Estou sempre aberto a conversar, quem está ouvindo, que tem algum problema a contar, comece a falar dos seus problemas, não deixe que ninguém, ele tire o direito de trabalhar. Alip, minha alegria. Se puder conclua, se puder conclua, Alip, por favor, por causa do tempo. Não, não é só isso. Tá ok, valeu aí, pela participação, 12h40, aqui assim,